Tinha mais as meninas novas E mais os meninos Os MC BHS O DJ Aladim O BHS vem sempre em primeiro O BHS ela falou três vezes Ai gente, para Não lembro muito Tem um perca de memória Acho que um pegou do outro A produção acabou de me mandar aqui Que o pessoal não está deixando um like Acho que a gente merece Uns likes Vamos deixar um like, se inscrever no canal Primeiro link é o canal de cortes Segue a gente no Instagram, muito importante Ela está dando uma coladinha Está tudo ok, está tudo tranquilo Fique em paz E é isso né Barbinha E a Isamelina está aí, queria saber se ela chamou O Gu Isa Melina É, a Isamelina aí Não chamou o Gustavo ainda O dia 12 está chegando O Gustavo quer namorar Como que é? Aquela musiquinha que está viralizando Como vai passar o dia dos namorados? Embriagado Desiludido Exatamente É, o Gugu pode passar namorando Ele está até olhando o celular Ele está difícil hoje Ele está olhando o celular Para ver se a Isa chamou É, deixa ele Está na minha lista Viu Gugu? Quando você entrou A conexão com todas as pessoas bateu Ou teve aquela pessoa que Meu, não descia Não, pior que não Não? Eu cheguei Assim que eu cheguei Quem abriu o portão foi o Barone Aí ele abriu assim Eu falei Meu Deus, o Barone Eu já fico Aquele pânico E é que nem eu falei Você vê a pessoa No celular é uma coisa Quando você vê pessoalmente Ali foi quando meu coração Disparou Tipo, me tremia Às vezes eu me tremia Mas eu já fui com mala Com ring light Com cobertor Travesseiro Você já queria morar lá literalmente Já queria Se minha mãe tivesse deixado Já estava morando lá Mas não tive Tipo, desavença assim não Tipo, de Me dei bem com todo mundo De primeira